Vamos lá, bom dia pessoal, aqui quem fala é o Fabinho da Hornet, vamos começar aí o nosso rolê com o pessoal do Duas Rodas Brasil, saindo aqui do ponto de encontro, bastante moto, bastante Hornet hoje, pessoal aí animado, fazendo a graça, placa enfiada lá em cima, ai caralho, o maluco é doido, vixi, os caras já começaram arrepiando o bagulho já, vamos lá, maluco, eu não vou ficar para trás desse bagulho aqui não, eu vou ficar para trás do que rapaz, tem o Monizel 750 aí, moto que é tudo mil cilindros, eu vou ficar para trás do caramba, Bom pessoal, meu primeiro vídeo aí, não sei se vai ficar bom aí a filmagem por conta da regulagem da câmera, Espero que fique bom, para que eu possa postar aí para vocês visualizarem no Youtube, esse é o meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem aí, primeiro de muito, se Deus quiser, Camerinha comprei ontem, acordei de manhãzinha para ir na Santa Efigênia para poder adquirir o produto, muito feliz com a minha compra, tive muita dor de cabeça para instalar esse microfone interno aqui, perdi, comprei três microfones, dois deles foi para o saco, tentando instalar, mas está instalado, está pronto para o rolê de hoje, muita moto, tem muita moto lá para trás, muita moto mesmo, hoje o rolê promete galera, vamos que vamos, olha a placa desse maluco, Rornete com o sol, Rornete nada, olha o bandite, do tiozinho, tiozinho da jaqueta, cadê os caras que eu conheço aqui que eu não estou vendo, ah um ali, ah ficou para poder pegar os outros, Z750, Rornete, Bandite, o que mais que tem ali, aquela ali na frente, eu não sei qual que é, todo mundo com escapamento esportivo, muita moto aqui atrás de mim, muita moto, vou dar uma, vou tirar a mão, vou encostar um pouquinho aqui para mim poder mostrar as motos que estão no rolê também, nossa, os caras já estão sentando a mão, ontem é o XJ6, Z750, ISRED, carro da CET para dar multa, temos uma Next, da DAFRA, e os caras estão arrepiando o rolê, eu não posso ficar muito para trás, mas tem mais moto atrás de mim ainda, tem mais moto atrás de mim, os caras vão arrepiando, ainda bem que não passou nenhum direto, engraçado é o pessoal que fica fora, caramba, os pedestres, os motoristas, todo mundo fica olhando, caramba, um monte de motoca, velho, muito louco, sai fora, os caras falam, mano, muita moto, o bagulho é muito louco, mas é bem por aí mesmo, que o bagulho é muito louco mesmo, peraí, entra ainda não, rapaz, todo mundo aqui fazendo arrumaria, tem o nosso parceirinho da Next, essa Next ficou bonita, caramba, uma motinha bonita, está vendendo bastante a motoca, vai ter um passeio de bike aí, reduziram a faixa, beleza, tem que tomar cuidado aí, o pessoal fica emparelhando muito junto aí, tomar cuidado, toma aí, não passei ainda não, rapaz, vamos dar uma esticada aqui, para já sentir o grama do negócio, toma, pronto, já encostei em todo mundo, olha o maluco da Next, já sumido, o cara já apareceu aqui, vou ficar no pelotão da frente, que eu gosto de dar umas aceleradas, entendeu pessoal, então a hora que entrar aí na rodovia, vou ficar no pelotão da frente, mesmo minha moto sendo 600 cilindradas, e tendo outras motos aí, a maioria, grande maioria aí, da comissão de frente, as 750 para cima, mesmo assim, eu vou tentar acompanhar aí, no que for possível, o pelotão da frente, vamos embora, os caras já vão arrepiando, logo aqui mesmo, o problema de acelerar aqui, é o seguinte, é muito buraco, entendeu, é muito, o asfalto, ele é completamente instável, então a moto, quando você acelera muito, o que o pessoal vai fazer aqui, como você acelera muito, o, como você acelera o, o parcerio ali, sinalizando, quando você acelera muito, a moto lá, começa a girar em falso, e aí, quando ela volta para o asfalto, você pode cair, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, rapaz, isso que ninguém vai para trás, não, rola, e a rola, no bagulho, uma de apoio, a rola atrasou, essa rola, isso aí, vixi, curva, eu não manjo muito não, olha um carro, vai deitando na curva, velho, muita pedra, os caras vão arrebentando na curva, malandro, é, não sei se eu consigo acompanhar muito bem os caras não, porque eu não sou muito bom de curva, os caras vão deitando, ralando logo o joelho no asfalto, eu não tenho, eu não tenho essa coragem por enquanto, mas vamos ver o que dá, os malucos vão arrebentando na curva, olha lá, o maluco vai arrebentando no joelho, velho, mesmo assim, ainda estou no pelotão da frente, mesmo sem deitar nas curvas, é, os caras aceleram demais, velho, ai, caraca, buraco, tá vindo, ave maria, estou com pena do cara da, da neto, o cara está esquentando os pneus aí, velho, vixi maria, vixi maria, ó pessoal, nossa, velho, o cara comendo ali, mano, eita pedra, aí, ó, maluco xarope, velho, tem muita gente aqui nova, que eu não conheço, esse pessoal que está acelerando bastante, aí, é o pessoal novo, e, o pessoal aí, é apetite na hora de acelerar, ó, vamos lá, essa daí, não tem que tentar, não tem que tentar, não tem que pegar, velho, não tem que pegar, não tem que pegar, vamos lá, não chega, não chega, vai, tá parando, nossa, os caras vão assim, ficando a mão, velho, e eu vou embora, parou, uuuh, ave maria, velho, os caras, o problema é que eu não sei, onde estão os ardares, onde estão os ardares, aqui, ó lá, 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 eita pedra, maluco, vem de frear, e baixa a uma, e vai na curva, velho, certo, ah não, vai para trás não, vamos lá, vai para trás do que, rapaz, você é louco, já cheguei, ô nossa, agora eu estou dentro, e você, ele é aqui, rapaz, você não vai fugir em mim, não, eu ia pegar ele, ele me fechou, vocês viram, vocês estão de prova, velho, a rola vai passar por cima dele, aqui deve ter algum radar, ah não, a polícia, nossa, eu nem vi, nem vi a polícia, olha o radar aqui, rapaz, pilantrinhas, não é escondido, não é escondido, não vem passar não, vai passar, está mais rápido, filho da mãe, opa, rosa, ah, olha a placa daquele maluco, estou impressionado, O maluco estive, ele paga, pfff! Ih, eu não vou sair, tira lá! Ah, jorneche! Você está ali brincando, né, mano? Porque era nó? Ah, peraí! Não me dão ver essa parada aí, ó! Ah, agora sim! Aqui é jorneche, mano! Cadê os caras? Ó, eu estou na frente! Ih, estou na frente! Ó! Os caras vão deitando na rua! Eu não tenho esse culhão aí, não! Não tenho culhões para isso! Quanto é que eu... Olha aí, o carro fechando! Vixe! Ô, jorneche! Rapaz! Nossa, mano! Os caras fazem uma curva, nossa, eu não tenho coragem de fazer isso aí, não! Agora, acelerar na reta! Com as curvinhas mais ou menos, eu também acelero! Agora, nós estamos aqui deitar daquele jeito ali! Não dá, não! Aqui, ô! Aqui, ô! Vamos embora! Vamos embora! É, esses caras aí, meu! Que acelera mais! O maluco da Honda, o da Z preta, com a placa lá! Lá em cima do Parabá! Lá em cima do Parabá! E o outro maluco! O da Bandit, acho! Sei lá, Bandit, eu sei! As curvas aqui, tem bastante curvas! Não sou muito fã em estrada com curvas, não! Sou mais uma bandeirola! Pegar bandeirão antes e aceitar o... Pra não falar um palavrão aqui! Sentar, mano! Haha! Eita, lascula! Agora vamos! Ah! Ele tá falando alguma coisa lá que eu não tô entendendo nada! Vixi! O maluco já comendo tudo! Vamos esperar aí, que eu não sei o que ele falou ali! Eu acho que eu vou esperar os caras, né? Acho que ele mandou... Acho que ele... O sinal dele foi pra esperar o pessoal que tá lá atrás! Então vamos esperar aí! Pra reagrupar o... O pessoal! E aí a gente continua... A brincadeira! Bom! Minha moto tem isso que é uma ponteira esportiva! É... Só que o pessoal tem um 4 em 1 direto! Não dá nem pra ouvir o barulho da minha moto! Eu só ouço o barulho da moto dos caras! 4 em 1 direto é... É muito mais alto do que só trocar a ponteira! Então... Provavelmente vocês não vão ouvir o barulho da minha moto! A não ser que eu me distancie bem deles e... E fique só eu! E aí... Corvinha perigosa! Olha lá! Tá vendo? A traseira do cara ali da Z com a placa na rabeta saiu! Tá vendo lá? Muito buraco! Perigoso! Muito perigoso! Terreno irregular é complicado! 1 bar! Vão bora Estão re piando agora Vão bora Vão bora Vão bora Vão bora Vão bora Vão bora Isso lá está arrepiando Vão bora 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 eu não viva vou prestar mais atenção nem viva beleza agora tem a pergunta que não quer que hora que foi isso que eu não sei eu passei por ele no mínimo esse maluco é meio tiozinho eu tô achando porque eu devo ter acelerado muito e não sei se ele se assustou que eu passei ele que eu tava fazendo umas rinchinha com ele ele perdeu brincadeira essa Z1000 tá bonita eu vou acompanhar polícia eu falo assim mas eu falo brincando policiamento é muito importante tá pra inibir aí o furto de motos manter a segurança aí nas estradas né então temos que respeitá-los sem desacatar autoridade enfim sem fazer badena quando passar por em frente a eles que quando acontece algum problema conosco principalmente aqui em São Paulo devido ao alto índice de roubo são eles que nos ajudam né então temos que respeitar aí os policiais o trabalho da polícia militar eu falo às vezes eu passo na polícia assim faço alguma brincadeira mas é para descontrair o vídeo tá pessoal não é que temos que fazer brincadeiras aí com com nenhum policial militar ou nenhum nenhum agente aí de segurança do estado de São Paulo e nenhum outro estado também vamos lá continuando ele pessoal vamos embora a banditona e a ronetona passando a banditona e aí eu vou pegar os caras lá que os caras estão indo embora tem que dar uma acelerada aí para chegar nos caras olha o maluco da ronetona eu vou passar por ele e eu peguei a falar que eu estou grudado nele de novo os caras estão acelerando é uma impressão minha é uma impressão minha olha o maluco da next aí nextezinha deixa eu ver eu não vou falar velocidade porque eu não posso mas a nextezinha está andando bem acompanhando aí todo o pessoal olha o pessoal olha o radar olha o pessoal aí do radar olha o pessoal aí do radar olha o pessoal aí do radar nossa é o que aquele maluco tá fazendo velho E maluco xarope, foi lá onde os busão passa Bom, vou dar uma acelerada que eu quero ficar no pelotão um pouco mais da frente Eu não tô no intermediário Ó, tem duas motos lá embaixo Vamos ver se eu consigo chegar lá Não gosto de ficar no pelotão de trás não, viu pessoal? Não gosto de ficar lá na frente Pronto, já alcancei, foi no povo Já, tô sendo passado, viu? É, roda de tirar as antigas, ficou pra trás Vamo lá, vamo lá Tô com escala, velho, tô com escala Nossa, essa cor vinha Nossa, nós já alcançamos os caras da BMW Os caras da BMW passaram por nós Quando nós estávamos parados Ainda bem que tava devagar Não estraga toda a pintura da moto Ih, parou mais moto Não sei o que está acontecendo Ah, parar no pedágio, não precisa nem parar Só ir na moralzinha Bem na moralzinha Bem na moralzinha Nossa Nossa, os caras estão acelerando, velho E eu tô indo embora Eu vou ficar pra trás não Vambora Parece que tá tendo encontro de fusca Pessoal, eu tava parado lá Encontro de fusca mesmo Que legal Só fusca antigo Quer dizer, fusca não, só meu bito, né? Mas os fusquinhos antigos Zerados fusquinhos Bonito pra caramba Vários fuscas Encontro de fusca Ó, que legal, Alain Encontro de fusca Aê, fusquetas da hora Uh Olha o fusquinho azul bebê Nossa, tem até o Zé do caixão Como diz o meu pai aí, ó Eu não sei nem o nome desse carro Só lembro que o Zé do caixão Brasília Ó, acelerar Que mal, eu tô pra trás Diminuindo na curva aí Ah, você eu acho que eu vou passar daqui a pouquinho Viu, de verde Nossa Puxei o cara sem querer Não, é complicado, velho Fazer curva que é muita moto Os caras tão sentando a mão De vez em quando eu passo a curva Passa um cara do meu lado E eu nem vejo É muito rápido que os caras fazem a curva Os caras fazem a curva me ultrapassando Eu acabo não vendo Tem que ficar de olho nos retrovisores Direto Vambora Vambora, abaixar os caras Bom, o cara aqui do meu lado direito Então vamos tomar cuidado aí Quando ganha bem Perdi aí, ó A reduzida da moto Bom, vou tirar um pouco a mão aqui Porque as curvas estão começando a ficar mais Fechadas Eu não vou dar a mão Igual os caras tão dando Mas quando der Eu acelero Aqui já O problema também é que eu não conheço essa rodovia Se eu conhecesse seria mais fácil Então como eu não conheço Aí fica mais difícil de repente ela acelerar Ou fazer o Confiar na pista, né Eu conheço Essa pista aqui por ter muitas curvas Acaba sendo uma pista De um pouco Periculosidade um pouco mais alta Mas eu tô andando Pelotando à frente Mas a impressão minha Eu tô andando junto com a Z 750 Caramba Porcaria de lombada No meio da rodovia Aí, tá vendo? Cheio de lombada Vou deixar esses caras passando Lombada ferra tudo a moto Ainda mais indo rápido Calma aí que eu vou chegar Olha as curvas que tem um pouquinho de receio Vai na reta Olha as curvas que tem um pouquinho de receio Olha o que eu vou Na próxima curva eu já alcanço os caras Vou começar Vocês vão ver aí nos meus futuros vídeos Se Deus quiser Nossa, eu pensei que era o cara da Next Olha o radarzinho de leve Olha isso daí Mas isso daí é de frente Bom Vocês vão ver nos meus vídeos Espera aí Eu já falo Bom, vocês vão ver nos meus vídeos Que eu costumo Interagir com as pessoas Que estão na rua Entendeu? Não deu muita atenção pra mim não Mas geralmente as pessoas respondem Mas geralmente as pessoas respondem A cena também, né? E olha a moto E olha a coisa E eu geralmente Interajo com as pessoas aí Vamos esperar aqui Bom, eu recebi uma missão aí E avisar o pessoal Pra eu poder esperar os demais Mas os caras já foram embora O detalhe Os caras tem moto mais forte que a minha E eu vou ter que avisar os caras Pra eu poder esperar E eu não sei se eu consigo Porque ainda mais é aqui Que eu não conheço nada Bom, consegui Ô, foi mais, velho Nem te vi, mano Falei, caramba Na hora que eu vi Já tava em cima E eu tirei Ô, o japonês falou pra esperar um pouco Pra reagrupar o pessoal Os caras ali É, bicho de maria Tem uns caras aí Que arrepentam mesmo, hein, velho Esse daí é o Oi Vixe, olha lá Vamos aí Eu não sei não Eu não sei Eu não sei Olha lá É pra lá Ixi, os caras foram retos Tem uns caras que foram retos, você viu? Pode ir outros Tá Cara da Z aí A gente boa Acabei fechando o olho aí numa curva sem...